Fala Família FuteSport, trazendo mais um vídeo aqui no canal, né? Então já deixa o seu like aí, se inscreve e compartilha, né? Mas já tem data marcada para cirurgia no joelho, né? E também aonde será realizado, mano? Será realizado aqui no Brasil, né? Pelo médico aí, Rodrigo Lasmar. Vou estar explicando tudo e falando todos os detalhes a você. Então, segundo o jornal O Globo, o atacante Neymar será operado no joelho, né? Nesta quinta-feira, dia 2 de novembro. A expectativa é que o médico Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira e do Atlético, realize o procedimento cirúrgico, né? Com isso, existe aí a possibilidade de que o jogador faça a operação em Belo Horizonte, né? Já que a equipe médica de Rodrigo Lasmar fica na capital mineira. De momento, né? O Neymar só está esperando a liberação aí do Al-Ilau, mano. Isso porque, né? O jogador deve viabilizar o primeiro a liberação do departamento médico do Al-Ilau, né? Assim que for liberado, que é o seu clube atual, né? O Neymar vai prosseguir aí para operar, né? Com o profissional indicado por ele mesmo, né? Esse procedimento, esse processo ainda estaria em tramitação, né? Mas estaria aguardando, né? O ok, a liberação da equipe médica do Al-Ilau, né? Para ser operado aqui no Brasil. Informações também surgiram, né? De que o Al-Ilau já estaria procurando uma equipe médica francesa, né? Especializada em cirurgias assim. Mas o Neymar tomou essa decisão aí de ser operado, né? Pelo técnico, pelo médico Rodrigo Lasmar. Agora só espera a liberação, né? O ok do clube para fazer a cirurgia.